Ele pede as malas na sua propriedade Ai meu divino, ele pede as malas na sua propriedade Ele pede aqui na terra, ai vai pagar a eternidade Ele pede aqui na terra, ai vai pagar a eternidade Ai meu divino, ele pede as malas na sua propriedade Ai meu divino, ele pede as malas na sua propriedade Ai meu divino, ele pede as malas na sua propriedade A cor do sangue dele é luz É preta, a madeira, a vermelha A cor do sangue dele é luz